Nite time, day time! Nite time, day time! Fica aí, aí! Isso, boa gente! Boa! Boa! Ah não, agora você tem que me ajudar a ganhar esses caras, pra acabar essa bosta. Mudou o mapa? Não. Como é que sobe aqui na parede, véi? Ah, segura pra pendurar, mesmo botão de dar soco. Se soltar um, soltar um... Caralho! Puta que pariu, o que eu vi aqui agora foi foda, mano. Cacete! Mano, esse velho mecânico aqui é show, véi! Foi difícil essa vitória, né? Tá bom, ganhei. Tá bom! Joga o Rick Morty aqui pra fora. Ó, um já caiu. Aí, o Rick Morty foi pro saco. Não, eu não, eu não, eu não! Ah, você não, desculpa, solta. Tô calçando a cabeça aqui perto. Solta, cara! Você tá me segurando, seu cuzão, tá? Pô, vai se foder, seu cuzão. Sai, caralho! Vai se foder, cuzão! Ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou! Pegue ele, pegue ele, pegue ele! Pegue ele, pegue ele, pegue ele! Calma, me solte, tem que me soltar! Aí, eu vou dar um knockout nele, ó. Ah, vai. Fuck you! Não, 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 não! Não, calma, eu tô ligado. Aí, eu tô aqui, não! Aí, aí, aí! Tô de boa, tô de boa. Pegue ele, pegue ele! A gente tá me pegando, caralho! Que da puta! Sai, me solte! Aí, vai! 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 Aí, morreu! 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 Vem aqui, espetinho! Que porra da porra do... Puxa! Vai! Não, não! É só pra cá! Não, eu não posso cair! Não, sobrevive! Não! Porra, não! Desiste! Desiste, vai tomar no c... Aí, você tá aqui, vamos em cima desse cara, velho! Vai, 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 vai! Cuidado, tem que me derrubar, velho! Ó, ó, ó! Ó a merda, ó a merda! Oh, nossa! Nossa, ela os dois só ficou eu! Vou pular o outro lado, lá! Não, eu ainda tento, não deu, aí vai, vai, sua chance, sua chance, vai, vai, vai! Segura o X, segura o X! Calma, pera, calma! Eee, nooo! Caralho, fique aí, fique aí! Não perde, não perde, moleque! Aeeee, ganhou, ganhou. Aeeeeeee! Pelo, você viu que habilidade, fiz nada. Foi linda, foi linda essa. Nao! Porra do side, caralho sua perninha, mano, sua perninha! Nossa senhora! Cacete! Caralho! O cara zolou, que que foi isso? Um jutsu mano? Um jutsu? Dá pra você ver a mãozinha lá dele Ah eu sei aqui Puta sua Desculpa, desculpa Levanta aí você vai Solta aí Vamos em cima desse cara Vai roxa Nossa Eu te segurei Boa viada, vai me solta A gente tem que Solta cacete Me solta A gente tem que ir em cima do Obi-Wan Kenobi ali Ah sério? Sério mesmo? Não caralho, apertei triângulo e correu Pula Pula, dá um pulo, só pula Sai daqui Não, não, eu vou ganhar desse cara Pronto, ganhei Nossa, que esforço Nossa, é que ele caiu assim Oi gente, tchau gente Vem cá pular pro seu aí Vou quebrar aqui Ah não, ah Quebra outro, quebra outro, rápido ele tá subindo Aí Pula pro outro, vamos ver se tem abril Vai Vai Não Não, velho Ia ser o bagulho mais épico do mundo Caralho Caralho, velho, você é fat mano Ah não, não começa o jogo Me ajuda aqui, me levanta Não, não quebra não que eu tô aqui Caralho, não quebra não que eu tô aqui Me levanta antes Nossa, vai cair É na hora, bitch É agora Pura puto, vai Yes Boa Não forra, velho Agora mesmo esquema Olha o cara desesperado tentando subir Solta embaixo, solta em cima, tá ligado? Esse soco, esse soco Esse soco é um vesgo, mano Yes, eu ganhei Boa Que bumba por aqui Fight Nossa, eu joguei o chapéu do Carvalho Vai, pera o pezinho nas minhas costas Fica parada Vai Dois trouxas ali Aí a gente tem que pular pro outro lado Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Calma, calma Vai devagar Aí Calma Vai, vai, vai Vai, vai Yes Porra, pera Vai, segura em um Segura em um Pera, deixa eu segurar Aí depois é só bater Vai, bate, 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 bate Aí, já deu E você viu, já Boa Você tá segurando a minha perna Ah, desculpa Não, pode segurar, cara Isso eu não vou cair Ah, isso aqui vai ver seu rabo Vem aqui Eu vou em cima daquele cara Pera, ai Boa Agora é fight Vem aqui, demônio Vem aqui, que eu vou dar fight Vai ser caixa da puta Ó, a cabeçada Ó Ó Vai, yes Porra Chupa 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 Yes Boa Eu só caí porque eu soltei o botão da direita Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, voltamos pro inferno Ai, caralho Ó o cara aqui, velho Tô subindo meio bêbado Tô derrubando esse cara aqui, velho Sai daqui Não foi pra querer Meu Deus Ih, caralho Nossa, o cara vai derrubar nós Nossa, ele caiu da estrada Caralho Calma, calma, caralho Vai cair todo mundo, né Nessa brincadeira Tem que ficar todo mundo calmo Pra subir junto, caralho E... Nossa Nossa, velho Eu tenho que te balançar, velho Eu tenho que te balançar Eu tenho que te balançar Vai, vai Me balança aí Pra frente, pra trás Vai, vai, vai Vai, vai Vai, dois, três e... Vai, joga, vai, vai Vai Vai, o quê? Ah, não, boa Um dia prontinho Que épico, mano Foi muito épico Eu te salvei, velho Meu Deus Eu te salvei, mano Vamos derrubar esse aqui, ó Vem aqui, ó Nossa, eu já caí Nossa, com vocês Ah, eu também fui psaco a gente não a gente não presta, mano. Maravilha. Socorro. Caralho, que personagem é esse desse cara, velho? Fala, Kimi. Me ajuda, me levanta aqui, ó. Solta. Aí, pronto, nossa. Nossa, não. Caralho, não. Porra, nossa. Ah, não, não, não. Não, mata o meu amigo, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Não vou não, não. O cara tem bandana, o cara é ninja, é Naruto. É, mano? Não, não. Nossa, que caralho. Eu sou muito foda, eu sou muito foda, eu sou muito foda, eu sou muito foda. Puta que pariu, mano. Caralho, velho, esse comeback, velho. Nossa. Nossa, o comeback twist em cima desse cara, dei um comeback nele, joguei ele pra fora, ele pegou e morreu. Aí ele caiu, nossa, velho, eu sou muito foda. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Ah, não, Obi-Wan, mano, de novo. Não, velho, a gente tem que se levar, aquele cara, aquele cara, esse aí, esse aqui. Esse é ninja? Ah, vai. Tá. Vem cá, velho, deixa eu te ensinar um jutsu novo. Jutsu. Jutsu de você derrubar. Não, eu vou cair. Ai. Segura minha mão aqui. Pega. Solta, solta, solta. Soltei, soltei, tá solto. Aê. Não, eu te peguei ao redor. Aê. Não, não, não. Aê. E agora? Tem nego pra lá? Não sei. Tem, olha lá. Ele tá ali, ele tá ali. Quer pular pra lá? Pera. Como é que corre, velho? É trouxa. É agora, pera, pera, pera. É agora uma briga séria, hein, mano. A gente fica mais de YouTube. A briga séria. Azul versus verde. Vai. No seu canal não sendo verde, mas... Só vai. Um, dois, três. Valendo. Vá! Se foder. Uou! Que porra, mano. Que porra foi essa? Desconectado, mano. Se foder, mano. É aqui que acaba o vídeo. Foda-se. Meu cachorro ia lutar com ele e sair vazado. Agarra no bagulho, agarra na cordinha ali. Tenta agarrar na cordinha. Boa leve. Solta, solta uma... Não. Solta uma, pega outra. Solta outra, pega... Entendeu, velho? É, entendi sim. Tô caindo mais. Solta a sua direita, solta a sua direita. R1. Soltei. Pega de novo, pega de novo. Peguei. Agora solta a esquerda. Soltei. É trouxa. Gacha, bichinho. Vai se mudei, cara.